porque os filmes de arte, enfim, os filmes do cinema independente não chegavam no circuito mais amplo. E o Estação Botafogo criou esse circuito no Rio de Janeiro, ficou conhecido como Geração Estação. Eu tive a felicidade de, enfim, na época eu namorava com o Davi França Mendes, que fazia parte do grupo, entrei para o grupo e comecei a ver filmes de graça, todos os filmes que eram exibidos nesse cinema, depois que criou-se uma nova sala, eu continuei. Então eu via filmes, a gente criou uma revista que era tabu, eu escrevia sobre cinema, então eu fiz uma formação em audiovisual autônoma, autoformação, acredito muito na autoformação. Vendo filmes, escrevendo sobre filmes, eu vi tudo, vi a história do cinema inteiro ali, a gente fazia retrospectiva dos grandes clássicos do cinema, então eu tive uma formação na prática, vendo e escrevendo. Então foi uma experiência, um momento muito bacana de formação, eu já estava na universidade, então foi uma paixão também. E o fazer cinema também apareceu com vontade? O fazer cinema, pouco, quer dizer, muito ver, enfim, escrever, acompanhava muito a equipe de filmagem, quer dizer, enfim, depois casei com um cineasta que é o Arthur Omar, que trabalha com cinema experimental, e aí sim acompanho uma pessoa que edita todo dia em casa, que tem também um repertório muito sofisticado de audiovisual, de referência no campo do cinema, do pensamento audiovisual, então isso também, você está dentro de casa com uma pessoa que pensa cinema de uma maneira obsessiva, enfim, também me ajudou muito nessa, de novo, a rede de relações, né? Quem você está próximo, frequenta, isso é muito interessante, a gente tem que começar a pensar que a formação está em todo lugar, a gente está fazendo aqui uma experiência de troca de formação, então hoje eu tenho uma ideia de que formar, a formação está muito além da escola, da universidade, a formação está no mundo, a gente tem que valorizar essas experiências de formação. E me conta como é que funciona esse casal, ele faz cinema e você critica cinema, como é que vocês trocam, né? Que contribuição tu dás, tu falaste que ele contribui contigo, mas e tu? Tu dá palpite, tu critica, ele muda? Eu sou bem chata. E ele chegou a mudar alguma coisa? Ele muda alguma coisa? Não é nada, eu sinto brinco, lá em casa já sai tudo analisado, discutido, criticado, porque eu acho que, enfim, duas pessoas que têm uma relação bacana, as pessoas que têm uma relação próxima, uma das coisas mais bonitas é justamente a franqueza, você poder dizer, você poder bater de maneira afetiva, bater nessa linha, isso só te fortalece, né? Eu, assim, todos os meus melhores amigos, eu tenho amigos mais jovens, mais velhos, eu frequento, assim, gerações muito distintas e a franqueza, ela nos fortalece, né? Então, enfim, essa prática, essa relação de confronto mesmo, de não gostei. Ou seja, tu critica, mas tu incluis alguma coisa? Também, também proponho, também ajudo a escrever, enfim, pensar, conceituar, né? Enfim, isso é uma coisa que eu faço não só com o Arthur Omar, mas hoje eu tenho uma relação muito próxima de outros coletivos, circuitos, trabalho, por exemplo, muito próximo do Fora do Eixo, que é um circuito de produção de música, de produção de experiência, de comportamento muito forte no Brasil todo, uma rede que está criando uma experiência de formação, inclusive, de viver juntos e eu também participo nessa relação que é sempre afetiva e conceitual. Eu nunca consegui desvencilhar, desconheço pessoas que têm problemas só intelectuais. Eu, por exemplo, não tenho, são todos intelectuais, afetivos, estão todos juntos, a minha vida está muito colada, não tem... o meu trabalho e a minha vida não estão separadas, não estão... E como é a tua vida hoje? É, está uma loucura, né? Quer dizer, enfim, eu estou na direção da Escola de Comunicação, quer dizer, ao mesmo tempo eu estou muito envolvida com esses projetos, com os pontos de cultura, com os coletivos, com os circuitos culturais como o Fora do Eixo, com os projetos de periferia no Rio de Janeiro, enfim, então, mas eu sempre digo, é sempre, é muita coisa da mesma coisa, né? Porque é um trabalho com a comunicação, é um trabalho com, enfim, um trabalho de pensamento crítico sobre essa cultura urbana brasileira, é um trabalho de intervenção política, enfim, eu também tenho uma... é um trabalho de ativismo muito grande, né? Nessas discussões e nessas questões, enfim, ligadas às questões, por exemplo, na inclusão digital, da cultura digital... Tudo isso é trabalho? A democratização, para mim é trabalho e a vida, eu já acabei com a distinção de trabalho e vida. E tu brincas de quem com quem e com quem? É, meu trabalho e a minha diversão. Então, eu acho que isso são as pessoas mais interessantes que eu já conheci, elas estão ligadas a essas, enfim, essas causas, a esses coletivos, a esses ambientes, né? Enfim, as minhas viagens de trabalho são as minhas viagens de prazer, de conhecimento, de troca, né? Enfim, eu acho que quando você está no fluxo, né? Você não tem mais, você acaba com a ideia de... Ah, do fardo do trabalho, do sacrifício do trabalho, do castigo do trabalho. Isso é uma felicidade muito grande, que eu sei que é difícil. Não é todo mundo que consegue conciliar a tua vida com o teu trabalho, dessa forma, no fluxo, né? Então, hoje, enfim, há uma semana que eu não vou em casa, que eu estou viajando, né? Saí do Rio, fui para São Paulo para participar da virada cultural que teve lá em São Paulo, né? Nas ruas, apresentação dos grupos. Fiquei lá a madrugada toda com os meus amigos lá das redes, passeando pelo centro da cidade, vendo as apresentações. Fui de lá para La Paz, encontrar com os pontos de cultura, que estavam em Congresso do Latino-Americano de Cultura Viva, dos pontos de cultura. Já que a gente é ponto de cultura também, eu tenho uma relação muito forte com esses pontos de cultura, né? Enfim, de lá, vim aqui para São Leopoldo participar desse evento lá na Unicinos, né? Agora eu estou aqui em Porto Alegre por conexões universidades, eu sei. Enfim, eu tenho uma vida que hoje ela está muito intensa, né? Eu quero até desacelerar um pouquinho, porque ela está um pouco... Esse fluxo está intenso demais, mas enfim, eu acho que o fluxo te produz... A vida em movimento te dá uma felicidade também. Mas não tem tempo para conversar jogada fora, nem para pernas voar, nem para o namoro... Mas tem, eu tenho, total. Está tudo junto. Eu quero falar um pouquinho sobre esse resultado do Laboratório de Cultura no próximo segmento, tá certo? Tá, tá bom. Aguardem, estou jogando o Verbo na Primeira Pessoa com Ivana Bentes. E os contatos com essa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Ivana, nós estávamos falando sobre o resultado desse trabalho do Laboratório de Cultura Viva. Isso. Que tu presides. É, eu coordeno. Na verdade, é um projeto super interessante, foi muito estimulante, em parceria com o Ministério da Cultura, né, e que tem como objetivo a gente pensar a formação audiovisual para os pontos de cultura. O projeto, o programa Cultura Viva, especificamente o projeto Ponto de Cultura, é um processo de empoderamento, né, desses grupos. A história da cultura no Brasil vai ser contada seguramente em dois períodos. Antes da criação dos pontos de cultura e depois da criação dos pontos de cultura. Então, essa troca entre oralidade e cultura digital, para nós, é fundamental. O movimento se espalha exatamente com esse mesmo conceito do ponto de cultura e da cultura viva e um conjunto de ações em torno dela. Tem ponto de cultura indígena, ponto de cultura quilombola, ponto de cultura digital, de teatro, GL, IBT, enfim, né, quer dizer, os grupos que produzem cultura no Brasil hoje são os mais diversos e esse programa reconheceu isso. E a gente descobriu que, entre as linguagens utilizadas por esses grupos, o audiovisual era um dos mais presentes, né, ou seja, a produção audiovisual. Só que, muitas vezes, uma produção audiovisual que era um mero registro de uma atividade, enfim, de uma festa, de um jongo, de um coco de umbigada ou de uma peça de teatro, ou seja, o audiovisual era usado de uma maneira muito ainda, enfim, inicial, e que tinha um desejo muito grande por uma elaboração maior na produção audiovisual. Então, a gente propôs esse laboratório, que, na verdade, ele veio ainda na gestão do Célio Turino, que era a ideia da gente levar para a universidade essa experiência de formação com os pontos. Então, a gente montou um projeto de formação a partir de oficinas, de roteiro, de fotografia, de repertório, de linguagem com os pontos e lançamos quatro editais, né, edital de produção e de realização de documentários, de vídeos de curta duração, de ficção para os pontos de cultura. Então, a gente teve a participação de cerca de, que ganharam os editais, cerca de 50 pontos de cultura, né, que produziram esses vídeos. A diferença dele, que não era só um edital de realização, é que teve acompanhamento na realização. Então, a gente montou as oficinas de acompanhamento e de orientação na realização. Então, foi muito bacana que foi uma troca entre profissionais com os realizadores dos pontos de cultura. E o resultado foi lindo. O resultado é um, são seis, né, são 26 programas de 26 minutos em formato de televisão, com vinheta, programas mesmo, né, a gente assinou um contrato com a TV Brasil para ser exibido na TV pública. Então, é muito bacana que é uma vitrine da produção dos pontos de cultura e que prova que o ponto de cultura é capaz de produzir não só o registro das suas atividades, mas ficção, documentário e com uma linguagem muito sofisticada. Foi vó da alva no céu, foi mãe d'água no mar, Foi com gotas de ouro que ela me chamou pra brincar Então, a gente tem coisas incríveis. Por exemplo, a Bete de Oxum, lá do Recife, né, que é uma, enfim, que é uma mãe de santo, que produziu três vídeos. Os dois primeiros, ela contratou uma diretora. No último, ela mesma diretora. Ela falou, ah, olha, eu vou dispensar o diretor, porque eu já domino a linguagem. A gente precisa, de fato, mais do que nunca, discutir qual é, de fato, o papel das mídias, o papel da radiodifusão, o papel da televisão, nessa perspectiva de afirmar o que é negado, que é a nossa cultura, que é a nossa espiritualidade e que é o nosso brinquedo, que a gente coloca dentro de casa, coloca na comunidade, chama todo mundo pra poder valorizar essa cultura. A gente provou que, enfim, qualquer brasileiro pode, com um repertório, com um trabalho formativo que foi intenso, enfim, se apropriar da tecnologia e produzir algo realmente bacana. Isso vai estar disponível no mercado? Olha, a gente vai distribuir pra todos os pontos de cultura, pras instituições, universidades, as TVs públicas, enfim, e a gente pode até dar o contato. Agora eu estou sem o e-mail do Laboratório Cultura Viva aqui, mas, enfim, o contato da produção vocês podem prestar pra gente, que a gente pode enviar o box. Obviamente, ele tem uma edição limitada, mas até se tiver uma demanda maior, a gente pode pensar em reeditar. Bom, nesse teu agito, a gente viu que está sobrando pouco tempo, mas o cinema continua te interessando. Muito. Então, como é que tem sido hoje o teu contato com o cinema? Quando é que tu podes ir ao cinema? Pois é, a coisa boa que a gente não precisa mais é o cinema, o cinema vem até a gente. Mas é a mesma coisa pra ti? Pra mim, olha, eu assisto filme até relógio pulso, em qualquer tela, né? Eu assisto audiovisual, vídeo, baixo na internet, eu vejo no meu computador e vou ao cinema também, porque eu moro do lado do Rocks, que é um super cinema lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, frequento também. E, enfim, na verdade, hoje você pode ver cinema, eu vejo cinema no avião, entro no intervalo de uma coisa, de outra. Mas tu acabaste de falar na integração de todas as artes dentro do cinema. A música fica comprometidíssima, não fica? É, na música lá em casa tem o meu personal, o seletor de música. Não tem o relógio, não. No avião, não. Não, mas a música, enfim, você pode consumir música também, né? A música, enfim, através das redes também, se baixar música. Mas, enfim, eu ouço menos música. Eu tenho participado muito, né? Quer dizer, eu tenho visto muito música ao vivo nessas andanças pelo Brasil, nos pães de cultura, nessas idas, né? Enfim, em shows, em apresentações como no Virada Cultural, ou seja... De novo, eu acho que a gente está hoje num mundo, né? Em que essas experiências, elas não são mais de difícil acesso, né? Você tem uma oferta muito grande de produção audiovisual, de música. De novo, você tem que buscar, né? Você tem que ter uma relação ativa. Eu tenho amigos que indicam muita coisa bacana, né? Então, ao invés de eu descobrir sozinha, como eu falei, tem a multidão de especialistas que nos cercam e dizem, olha, você viu isso? Eu recebo muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que ter uma relação ativa.